Esse é o sétimo vídeo. Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui como você pode usar o potenciômetro. Esse aqui é um componente bastante usado em vários projetos e tem várias utilidades. Ele pode... você pode alterar a tensão de alguma coisa, aumentar ou diminuir o brilho do LED. Criação de vários menus. Então eu vou fazer primeiro nesse vídeo aqui como você lê esse tipo de potenciômetro. Explicando aqui os três pinos aqui. Esse aqui da direita é onde entra a tensão. Vai ser a tensão lá ligada na placa. Depois eu vou ligar ali. Esse do meio é onde sai a tensão variada. Esse do meio. E esse da esquerda é onde entra o GND. Então a ligação dele é simples. Não precisa de nenhuma biblioteca. Então eu já coloquei os fios aqui. Esse fio amarelo está ligado nos 3 volts da placa. Esse fio branco aqui está ligado no pino 34. E o preto no GND da placa. Então essa é a ligação física. Ele já está ligado fisicamente. Agora vamos ao código. Outra coisa. Antes da gente fazer o vídeo. Principalmente no meu caso. Eu tenho a seguinte preocupação. De testar. Antes de fazer o vídeo. Eu testo várias vezes para ver se vai dar certo. Porque eu não faço o vídeo para depois ele não dar certo para todo mundo. Ou eu já vejo os defeitos que vão acontecer. Os problemas. E um dos problemas que eu custei a resolver. Está relacionado com essas placas. Então as vezes o jumper. As vezes o fio aqui não conecta direito. E aí dá uma folga. E aí não funciona. Então eu fiquei assim. Um tempão. Talvez quase uma hora. Tentando descobrir. Que o problema não era no potenciômetro. Que também pode acontecer. Do potenciômetro estar. Está com defeito. Mas nesse caso aqui específico. Era essa placa. Que estava dando mau contato. Então mesmo que eu trocasse de. De lugar aqui. De pino. De né. Ele continuava falhando. E o potenciômetro não funcionava. Então eu pensava que era o potenciômetro. Pensava que era. Algum defeito na placa. E pensava que era algum problema no. No sketch aqui. Na programação. Então depois que eu troquei de placa. Eu coloquei essa branca. E aí. O potenciômetro. Resolveu funcionar. Então eu vou mostrar com esse potenciômetro. Que é o potenciômetro giratório. E esse outro aqui. Que é o potenciômetro deslizante. Ele vai funcionar. Fazer a mesma coisa que esse outro aqui. E as ligações. São três pinos também. Três fios. E as ligações são as mesmas. Partindo aqui para o sketch. Criei uma variável para armazenar os valores do potenciômetro. Coloquei na porta 34. Então armazenado nessa variável. Nessa variável. Pote 1. Na porta 34. E aqui a leitura do potenciômetro. Onde ele vai pegar. Os valores que o potenciômetro vai gerar. E vai armazenar nessa outra variável aqui. Void setup só tem o serial begin. Aqui para mostrar no monitor serial esses valores. E aqui coloquei aqui. Que é a variável leitura do potenciômetro. Vai ser igual analog reader. Porque a leitura do pino analógico. Que é o potenciômetro. Ele é considerado como analógico. Esse aqui. Então se você colocar ali digital. Não vai acontecer. Não vai ler. O nome do potenciômetro. A variável que eu. O pino que eu associei ao potenciômetro. Coloquei essa variável. E aqui. Para fazer a leitura. E mostrar esses valores. No monitor serial. Então é simples o programa. O sketch. Não tem muitas coisas para acrescentar. Como eu já compilei. Eu já só vou mostrar. Ele funcionando. No ESP32. Os valores do potenciômetro. Ele varia entre 0. Até 4000. Do 0. Até 4095. Então eu vou. Aqui ele está todo para a direita. E os valores ali estão. O valor está no máximo. Então eu vou reduzindo aqui. O valor vai reduzindo também. Colocar mais perto aqui. Então assim que eu vou reduzindo o potenciômetro. O valor ali vai reduzindo também. Estou indo para a esquerda com o potenciômetro. Até chegar no final aqui. No final aqui. No início. Em 0. Então com isso aqui dá para fazer vários, vários, vários projetos. No vídeo seguinte eu vou fazer já um projeto. Que utilize a conversão desses valores. Para a gente acionar alguma coisa. Fazer alguma coisa com esse potenciômetro. Então por enquanto é só para ler o potenciômetro. Então está aqui como ler o potenciômetro. Que vai gerar esses valores de 0 até 4095. Isso no ESP32. Se fosse no Arduino ou no ESP8266. Aí já os valores é de 0 a 1023. Diferenciaria só os valores. Agora eu vou colocar esse outro potenciômetro aqui. Que é um potenciômetro deslizante. Já conectei aqui nos lugares. Cada pino aqui no lugar certo. E vou fazer a troca aqui. Já troquei agora pelo potenciômetro deslizante. E ele vai funcionar da mesma forma. Aqui está no ponto zero. Então vou virar ele aqui assim. Na hora que eu mexer ele para a direita. Ele vai alterar os valores aqui. Ali 200, 800, 1000. Deixa eu colocar no meio aqui mais ou menos. Então no meio ali vai dar 3 mil e pouco. Esses valores. Na hora que eu chegar no fim. Vai dar o valor máximo 4.095. Então você pode usar tanto o potenciômetro deslizante. Quanto o potenciômetro giratório. Lembrando dos problemas que pode acontecer. De não funcionar. Ou é o potenciômetro. Ou é a placa que pode estar com problema. Nesses ferrinhos que tem aqui dentro. Pode não dar o contato necessário. E pode ser os fios também. Pode ser que um fio desse esteja com problema, quebrado. Então está aí hoje. Como fazer a leitura no ESP32 de potenciômetros. Estrela no ESP32 de potenciômetros. Estrela no ESP32 de potenciômetros. Estrela no ESP32 de potenciômetros.